E aí, galerinha! Como vocês estão? Agora já é quase meio dia e vinte, que hora que é? Meio dia e dezessete. Tava lá na Andréia, já trabalhei a parte da manhã, né, gente? Vim almoçar, já vou lá finalizar o restante. Minha galerinha está aqui. Que isso, dona Maria Vitória? Ai, gente, olha, outra espinha aqui agora, ó. Tô muito adolescente, viu? Ó, mal educado isso, Maria, é feio. Só dar um tempinho aqui, gente, eu vou voltar. E é isso, vamos acompanhar aí. Hoje à tarde tem que ir no mercado também, depois que eu de volta chegar. Lá comprar as coisas do nosso churrasco amanhã. Tem que ir lá comprar um negócio também que eu quero pra lavar meu cabelo. E é isso. Soda. Soda pra lavar teu nariz. Finge que tá dormindo lá e fica zoando os outros. Né, Jó? Pra descolorir, vocês querem descolorir, né? É isso aí, galerinha. Pessoal, mais uma cesta de trabalho finalizada com sucesso. Glória a Deus. Estou indo pra casa agora. Agora são seis e dez. Estou indo, gente. Glória a Deus, né? Cheguei aqui em casa, pessoal. Pensa numa casa limpinha e cheirosa que essa moça deixou. Hum, gente. Tá de parabéns ela. De volta já chegou também. Agora vai lá no mercado. Comprar as coisas pra amanhã. Algumas coisas pra hoje também, que eu preciso. E depois chegar, tomar um banho e descansar, né, gente? Fazer alguma coisa pra comer. Meu olho tá vermelho ali. Jó, tá vermelho meu olho aqui? O que você vai fazer, Maria? O que você vai fazer? Fazer o olho no vídeo. Jó, tá vermelho aqui? Tá, né? Onde? Você dá como... Cheguei em casa, eu e o Divaldo, né? Nós fomos lá no mercado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu comprei. Ainda levei meu celular e deixei em casa. Gente, compramos aqui alguns pão francês pra gente poder comer agora. Isso aqui, ó, não foi lá no mercado. Foi num senhorzinho que ele fica lá na frente do mercado vendendo. Mandioca. Aí a gente pegou... Cinco quilos, Jó? Gente, foi quatro ou cinco pacotinhos. Não sei o que tá aqui. Isso aí que deu vinte e cinco reais. Acho que foi quatro pacotinhos. Essa mandioca aí diz que é muito boa. Minha prima já comprou lá. Ela falou que é bem gostosa. Aí pro churrasco amanhã também, gente. Cozinhar um mandioca, né? Muito bom. Aí, ó, o resto... Só esse aqui que não foi no mercado. Tem mais o mandioca que a Andréia deu? É, tem um pouquinho ali que a Andréia deu hoje pra mim também. Então, assim, gente, é só a mandioca que não foi no mercado. Tá? O restante foi. Então, o pão, a mandioca. Daí o Divaldo pegou quatro todinho. Pão de alho. Três pacotinhos, ó, desse empório nobre aqui. Espero que seja bom. Tava na promoção hoje e eu peguei esse mesmo. O Divaldo pegou dois de alho e um desse cheddar. Com cheddar. É refrigerante. Pegou um de três litros, coca. Acho que é três, né? É, três litros, coca-cola. Aí, suquita, gente. Pegou um de laranja, um de limão e um de tubaína. Então, foram quatro refrigerantes. Sal. Ele pegou esse sal aqui, ó. Sal de parrilha, né? Pra fazer o churrasco. Vinagre, gente. Peguei esse aqui de maçã pra lavar meu cabelo. Eu queria outro, sabe? Não é esse que eu queria. Mas, assim, só pra quebrar um galho até eu ter... Comprar outro, vai esse aqui mesmo. Vou testar pra ver. Quando a gente faz mecha, vocês sabem, né? O cabelo fica um pouquinho mais emborrachado, né, gente? A gente tem que usar umas estratégias aí. Vamos ver se vai dar certo. Aí, aqui, um pacote de... Copo descartável. Carne, gente. Comprei seis quilos, ó. Seis quilos e cinquenta e cinco dessa contra filé. Aí, tava trinta e dois e noventa e oito quilos dela. Seis quilos. Muito boa essa carne, né? Pra assar. Aí, gente, carne moída. Peguei... Eu pedi um quilo. Deu novecentos e sessenta e dois gramas de músculo moído. Tava vinte e nove e noventa e oito quilos. Linguiça. Peguei essa aqui, gente. Frimeza. Que tava catorze e noventa e oito quilos. Deu dois quilos. Duzentos e pouquinho. Aqui, ó. Aí, tulipa. Peguei dois... Duas bandejinhas. Essa aqui com seiscentos e sessenta e oito gramas. E essa aqui com quatrocentos e sessenta e dois. Já vem temperadinha, assim, ó. Tulipinha, né? Assada. Muito bom. A carne moída eu comprei pra fazer agora, gente. Pra comer moscão e pão. Aí, pegou aqui banana. Maçã. Tomate. Fazer uma salada amanhã também. E aqui, pessoal. Peguei umas coisas pro meu cabelo, né? Esse Pantene aqui, ó. Que ele vem... É kit cronograma capilar, né? Com multibenefícios. Ele é... Seu cabelo macio e saudável. Como nunca antes. Ele reconstrói, né? O que eu tô precisando. Aí vem... Acho que aquelas ampolinhas, ó. Reconstrutora, né? Aqueles shots potenciais do azador. E uma máscara de hidratação, né? Com óleos. Ela, na verdade, é de reconstrução. Aí, peguei esse aqui. Aí, daí, eu serve, gente. Eu gosto muito do Pantene, eu serve. Aí, eu comprei esse eu serve aqui. Shampoo reconstrutor. Também, ó. Com microqueratina, mais ácido lático. Reconstrói e reforça a fibra, ó. Cabelos muito danificados, né? Aí, peguei o shampoo. Peguei o condicionador. E peguei também esse repelador de pontos aqui, ó. Olhinho de coco. E foi isso, pessoal. Aí, pegamos também, que tá ali fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Sender aqui. Tá escuro. Ô, meu Deus. Paguei mais ainda. Um carvão, gente, que tá ali, ó. Pegamos um carvão também. Aí, essas coisas deu... Tá aqui a notinha, eu vou mostrar pra vocês. Essas coisas deram... Meu Deus. 10 a 0 pra notinha, né, gente? Deu 511... 511,42. Agora, guardar essas coisas. Fazer um café, fazer essa carne, né? Pra gente poder comer. Já guardar. Já guardei praticamente todas as coisas ali da mesa, gente, ó. Só tá a carne moída ali em cima mesmo que eu vou fazer agora. Daí, coisas que não é de geladeira, sabe? As coisas de geladeira, já guardei tudo. Já tá aqui também, ó. Dourando o alho e a cebola pra pôr a carne, esquentando a água do café. E eu tô pensando, pessoal, de, né, sentar, comer, descansar um pouco, tudo. Aí depois eu vou fazer um pudim, aquele pudim grandão que eu tô fazendo, com duas receitas. Aí eu tô pensando em já cozinhar um pudim hoje, né? E deixar ele gelando na geladeira, pra me desenformar amanhã. Pra ser sobremesa, né? Amanhã à noite. A Vanessa falou que vai trazer uma sobremesa também. Para, Maria, de rodar assim. Caiei, tonta. Aí, gente, vou fazer um pudim também, aí eu vou ver. Tô pensando em fazer hoje. Quero pedir desculpa pra vocês, gente, que ontem, né, hoje pra mim é sexta. Mas pra vocês, vendo esse vídeo no sábado, vai ter sido ontem, né, na sexta. Não teve vídeo pra vocês. É correria mesmo, gente. Aí limpei a casa da Andréia, né, não consigo gravar no dia mesmo e postar. Eu não tô com vídeos adiantados. Os vídeos tá saindo, assim, bem em tempo real. Então, o dia que acontecer de não ter vídeo, gente, é por causa disso. Por causa da correria, das coisas mesmo, que eu não consegui postar no dia, tá bom? Mas, assim, vou tentar me organizar e deixar vídeo, pelo menos um reservado a mais. Que daí, não acontece isso, né? Mas, às vezes, infelizmente, acontece, gente. Aí foi por isso, tá bom? Aí, gente, carne moída eu fiz assim mesmo, aqui é pra comer com pão, né? Eu já coi o café ali. E essa aqui, gente, é o músculo moído. É, que eu comprei e pedi pra moer, né? Esse dia eu comprei daquela carne ali que eu comprei pra assar. Aí tava moída lá já. E eles falaram que era a mesma, que era ela. Só ela que tava moída lá pra vender, sabe? Com certeza eles mentem, né, gente? Joga um monte de coiseiro lá no meio. Vocês não imaginam como que a carne me fez mal. Tem até um restinho delas no meu jadeiro, eu não fiz ainda. Pra mim, gente, olha. Tem que ser músculo moído. Maravilhosa. Se compra aquelas moídas lá, já cheio de gordura que aí joga no meio, Deus me livre. Terrível, terrível. Ai, gente, vou sentar e esticar minhas pernas. Não tô aguentando de dor nas pernas. Vocês não têm noção. Mas vou sentar lá e pedir pro Divaldo fazer pão pra mim. Pessoal, tomei um banho progressivo urgente pra mim, por favor, progressivo urgente. Olha, esses cabelos crescidos. Lavei meu cabelo, gente. Sequei. E assim, o negócio do vinagre lá parece um milagre, gente. Como que ajuda, sabe? Mas não fica bonito sem progressivo, gente. Olha, eu ia falar pra vocês, já tava na hora de fazer, já. Comi aqui um pãozinho com carne. Cadê? 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 Dois pãozinhos, gente. Tô morrendo de fome, todinho. Minha galerinha tá aqui. Já comeram tudo, já. Enquanto eu tomava banho, lavava os cabelos, secava o cabelo. Aí, vou ver, gente. Se antes de dormir ainda eu faço pudim. Vamos ver. Pudim? Pudim pra amanhã. Gente, ficou muito lindo, assim, a cor do meu cabelo, o desenho, sabe? Mas com a raiz crescida, olha, perde o encanto, viu? Esperar ali se recuperar um pouco tudo. Daí, depois eu faço, é, progressivo. Se comporta, Edivaldo. Pelo menos pra mim gravar. Gente, a Ana tá aí, ó. Esse pai dela fala cada coisa, que é só graça de Jesus, viu? Ó, minha prima, Andréia, deu umas mandioca, gente. Aí, o Edivaldo já tá descascando pra amanhã, ó. Eu nunca vi. Cês já sabem, né, que ele ama isso aí. Olha. Chega a ser assustador. Como ele gosta de mandioca. Gostoso. E ele gosta de descascar, gosta de comer, gosta de tudo. Gostoso. Então, eu não sei descascar. Aí, eu e a Andréia tá falando sobre isso hoje, que o Jonas descasca bem assim também. Ela também não é boa não, Edivaldo. Igual o Will. O Edivaldo é, corta bem, igual o Jonas também. Essa aqui eu vou fazer amanhã no almoço pra nós. É aquela outra lá que eu comprei pra cozinhar amanhã à noite. Não, o que você acha que fica lá? Hã? Só um pacotinho que eu ia dar lá. Ah, olha aí, gente. Tá vendo? Galerinha da família. É, a Delay, a Dilso, Paula, tanto, todo mundo aí. Vanessa. Ele tá negando mandioca. Mandando cozinhar um pacotinho só. Toma vermelho na cara, ô. Ele tá zoando, gente. Tá zoando. Família. Tô não. Tá zoando, sim. Ai, gente. Meu nariz tá brincando. Eles sabem, gente, que eles são tudo paiacinho, brincão curto. Eles entendem essa linguagem do Edvaldo. Você não vem, não, que você aprendeu hoje, porque você viu. Oxe, não. Você nem vem. Só do tempo, filho. Só do sítio, filho. Ó, ele disse que tem que pôr água pra mandioca ficar boa, né? Ele só tá falando isso porque o carinha que vendeu pra nós tem água dentro da mandioca ali. Oxe, não. Ah, sai, pode, não. Gente, aí depois que passa um tempinho, que lavou o cabelo, ele fica bem mais macio, né? Quando a gente seca, fica assim, ó. Aí depois que passa uns minutinhos, ele fica bem melhor. Ai, o celular muda, gente, a cor do cabelo da gente. Como que pode, né? Olha, aqui embaixo tá muito gostoso, muito macio. Agora quem sempre faz aqui. Ai, pessoal, dormir, descansar, meu Deus. Ai. Como eu mexo com muito produto de limpeza do meu nariz, que é desse jeito? Olha ali a cada... Ah, o que que é isso? Olha lá. Vocês vão dormir assim? Não. Ah, bom. Não cabe só um lá dentro. Quando eu mexo muito com produto de limpeza, gente, meu nariz, que é desse jeito. Meu amor, já arrumou a cama. A altura do meu travesseiro, olha lá. A diferença da altura do João da Gó de Travesseiro alto. Ai, gente, dormi, né? Amanhã outro dia, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Desculpem o descabelamento. Acabei de levantar. Agora são nove e dezoito. Ai, continuo com alergia, gente. Eu acho que eu adquiri renite, alguma coisa na minha vida. O que eu ia falar pra vocês? Levantei agora, vou tomar um café. E vou já, daí, colocar nosso pudim, né? Pra poder cozinhar, que eu não fiz ontem. Não deu coragem. E vou começar, gente, a dar uma ajeitada na minha casa. Hoje o Divaldo foi trabalhar. Tô bastante apurado lá na firma, né? Bastante pedido, graças a Deus. Daí hoje... É que ele não trabalha sábado, né? Mas hoje precisou ir. Aí tem pãozinho aqui de ontem. Um pãozinho, um margarino, um pouquinho de café, gente. E correr pra lida, né? Que hoje a gente tem visita à noite. Vai ser muito bom. Vocês sabem que a gente ama, né? Conversar, rir, brincar. Comer uma carninha. Muito bom, né? As meninas estão dormindo, as meninas dormem, gente. Meu Deus do céu. Se deixar ela quietinha, fica até meio dia. Mas já o dia ficou super cheio com as coisas, olha. Nem sei onde tá a minha margarina. Deixa eu procurar aqui. Se a luta é grande Não desista, não Jesus está na frente Ele é a solução Se a prova é grande E sentimos só Dobra agora os teus joelhos Fale com Deus que é melhor É melhor É melhor Fale com Deus que é melhor Fale com Deus que é melhor É melhor Fale com Deus que é melhor Fale com Deus que é melhor Você orou, Jesus te ouviu Você chorou, Jesus se inclinou Porque a lágrima do justo Move o coração do Senhor Você chorou, Deus te ouviu Você chorou, Jesus se inclinou Você chorou, Jesus se inclinou Porque a lágrima do justo Move o coração do Senhor É só chorar E Jesus se inclinou E Jesus se inclinou E Jesus se inclinou Ai, estou soluçando Uma menininha Estou assistindo uns vídeos Mas já vou começar a limpar a minha casa Pessoal Meu Deus do céu Olha, eu vou desligar aqui já Acredito que já esteja bom Já cozinhou bastante Olha aí Cozinhou bastante, gente Vou desligar E deixar esfriar Olha Depois ele murcha E vai aparecer o negocinho Que te pegar, gente É só porque ele ente demais mesmo Mas é normal Aí Faz um tempinho já Que estava cozinhando E eu já vou ficando por aqui, gente Finalizar esse vídeo Para vocês verem ele, tá bom Continue nos acompanhando Nos próximos vídeos Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada pela companhia de sempre Deixe seu like Se inscreva Um beijo Deus abençoe grandemente vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Para morrer por nós Em voltura Derramou seu sangue Carmesim Por você E também Por mim